Sabes uma coisa, Jill? Esse pontapé ajudou, ajudou muito. Este gajo é poderoso. Vou jogar todo mundo. Pá caralho! Ora, muito bem-vindos, meus amigos. Daqui fala o Shinoki. E, mais uma vez, estamos aqui a fazer a nossa série de Resident Evil 3 Nemesis. Pois é, na última parte nós vínhamos no comboio para, finalmente, pensávamos nós resgatarmos, ou sermos resgatados, neste caso, eu acho que é mais isso, deste sítio, não é? Podermos ir viver a nossa vida em paz e sossego, fora deste sítio dos homens. Mas, eis que, mais uma vez, acontece problemas. O nosso comboio teve problemas, porque nós não sabemos dirigir. Passávamos a carta de comboio, mas nós não somos os melhores condutores. E, então, tivemos um problema e o comboio acidentou-se. E veio aqui ter esta zona que se chama Clock Tower, a torre do relógio. Nesta parte aqui, foi onde a gente terminou, temos um puzzle musical. Ok, e este puzzle musical, nós tínhamos duas caixinhas no primeiro andar, nós estamos no segundo andar desta torre. Havia duas caixinhas de música. Uma estava desordenada, tinha a música incorreta, e outra estava ordenada, tinha a música correta, soava bem ao ouvido. Esta aqui também, e agora chegámos a esta zona, aonde dá para operar. Ou seja, eu fiquei com uma nota que está aqui. A de cima, a sequência estava correta, a de baixo, a sequência não estava ao contrário. Em cima não estava correta, em baixo está correta. E eu, então, vou utilizar a sequência que estava correta. Vamos, então, aqui ver. Para cima é C, para baixo é B. Ok. Então, vamos para o próximo. Tendo ir para o B. Exatamente. Agora, tendo ir para o C. Porque está no... Ah, não me interessa, eu vou só ver aqui. C. Ok, está bem. Está certo. Próximo. O próximo também é C. Agora é B, C. Então, mas está tudo certo. B. Próximo. C. Está certo. Tocar. A música está ótima. Então, estou eu aqui a duvidar dos meus dotes musicais. Não, está ótimo. Então, agora temos aqui a corrente do templo. Ah, deve ser aquela porta lá em baixo. Muito bem. Muito bem. Ok. Eu vou só gravar aqui porque... Não vou testar a voltar a repetir este puzzle. Caso eu faleça. Porque o Nemesis é um bicho... Basicamente, este jogo. Este Resident Evil 3. Não há assim grandes bosses. Porque o Nemesis está sempre por cá. Sempre. Sala das máquinas. Muito bem. Vamos então guardar aqui a gravação. Será que a gente ainda vai utilizar este livro de bronze? Esta... Pronto. A gente vai ter de fazer alguma coisa aqui nesta máquina ainda. Porque a peça que nós pusemos, que era esta engrenagem de prata, aparentemente aquilo não consegue rodar. Então, eu acho que... Ou vamos ter de limar. Vamos ter de fazer qualquer coisa nesta peça para que ela possa girar corretamente ali naquela engrenagem. Ok? Muito bem. Vamos então continuar esta nossa épica aventura. Onde é que estava? É já aqui deste lado. Então, bora lá. Pois é, pois é. Espero que esteja tudo bem com vocês aí deste lado. Comigo está tudo ótimo. Está trancada. O Deus do Tempo está gravado debaixo da vestidura. Então, pera lá. Corrente do Tempo. Não era isto? Será que está para, tipo, combinar? Man. Eu tenho umas cenas brutais. A sério. Eu juro que não me lembro disto. Olha, há aqui aranhas. E eu já acertei numa. Eu estou assim a disparar um bocado à toa, mas... Não, 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 não. Man, estas aranhas são tão chatas, mano. Ah. Ah. Não, não, não. Ah, que chatas, mano. Não, 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 já estou todo doente. Espera aí. Estou com o veneno. Espera. Sai daqui, meu. Mata! Ainda está aqui outra aranha. Já foste. Ah, dá para matá-las se eu passar por cima. Boa, então deixa lá matá-las. É divertido. Já morreram? Já está ali uma. Epá, mas a gente vai-se embora. Eu acho que as grandes não voltam à vida só porque eu saí sem matar. Isto é bonito. Isto é bonito. Estão aqui a ver. Eles agarraram-se no momento da sua morte. É bonito. Diário de Boston e Mercenário. Fica aí para vocês lerem, se quiserem. Isto é o chamado roleplay. A gente vai vivendo um bocadinho a história das outras personagens que morreram. Olha, vocês lembram-se disto dos relógios? Isto é o quê? Isto trata de uma donzela segurando uma bandeja. Está na bandeja. Uma esfera... Ok. Uma esfera de obsidian. Obsidian é... Agora estava-me a lembrar do Minecraft. O bola de cristal. Ok. Então. Cada coisa destes deve ter um peso, não é? É preciso de uma força incrível para movê-lo. Ou seja. Eu não devo ter essa força incrível. E então... Provavelmente deve ser a combinação. Aqui da... Lembra-se que nós tínhamos apanhado uma foto da torre do relógio? Era aqui esta. Dê a sua alma para a deusa. Ponha... Suas mãos juntas para rezar por ela. Olha para ela. Deusa do presente. Uma bandeja abaixo do quadro. Deusa do passado. Deusa do passado. Deusa do futuro. Hum... Então... A gente vai ter de... Do futuro... Bola de cristal, não é? Faz sentido. Do futuro... Faz sentido. A de cristal. Não sei. Não sei. Não sei. Isto sou eu a dizer. Do passado. Do passado. O Ambar. Não sei, meu. A gente experimenta. Não sei. Eu nem sequer sei qual é a hora que aquilo deve marcar. Acho que acertei. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Eu sou muito bom nos puzzles. Olha. É isto aqui que a gente tem de combinar de certeza. Querem ver? Esta engrenagem já deve funcionar lá para cima. E isto aqui. O cinto precisou de ser colocado aqui para evitar a entrada de invasores. Mas... Pois... Então mas... Sabes uma coisa, Jill? Este pontapé ajudou. Ajudou muito. Ok. Pelo menos já podemos ir à torre lá de cima. Eu acho que o que nós temos de fazer aqui nesta zona. É tocar o sino. Porque ao tocarmos o sino. Vamos fazer com que o helicóptero de resgate venha a ter aqui. Olha. Não sabia que estava aqui isto. O seu rosto está retorcido com uma expressão de dor. Ele parece ter morrido envenenado. Capaz. Eu acho que é isto. Portanto, ao nós colocarmos a engrenagem lá em cima. A ideia será esta. Vamos então aqui ter... A certeza para onde é que é. Para aqui. Temos de subir agora. Esta escadaria. Esta mansão não é... Não é muito complicada. Até é fácil... De se entender. Ok. Ok. Deixa eu ver se há aqui alguma coisa nos camas. Às vezes nestas zonas escondidas... Há coisas preciosas. Preciosas. Ok. Let's go. Não. Agora em principio deve funcionar. Até porque eu não tenho um outro sitio para ir. Só... Tem de funcionar. Esta parte tem de funcionar que eu não tenho mesmo... Não há nada que fazer. Ahá. Agora funciona. Antes não dava. Porque estava a faltar ali aquela peça de ouro. Eu vou gravar outra vez. Não. Eu não me quero arriscar. É que é assim. Ao nós termos uma... Um sino a tocar. Isto pode dar para várias coisas. Pode chamar zombis. Pode chamar o nemesis. Aranhas. Tudo. Pode chamar o helicóptero. De facto pode. Mas também pode chamar tudo o resto. Portanto... A cena inteligente é mesmo gravar o jogo. Ok. Você vai ser... Não. Eu só o carreguei porque me adescia. Eu agora não tenho para onde ir. Não. 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 Estão a ver porquê que eu gravei? Homem-se, a merda, umaeth. E nada mais as plus. E nada mais. Atriz! Asplentes! Asplentes! Estres! 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 Mano! 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 Acerta! Oh! 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 Oh, Jill! Acerta-lhe um tiro, meu! Eu vou morrer, pessoal! Eu vou morrer! Eu vou morrer, a sério! A sério! Não, 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 não Eu só não adivinho o Totolote, nem o Euromilhões. Eu fiquei com o vírus. Vocês repararam? Não é nada, é vírus. Como é que eu tiro isso? Boa pergunta, não é? Ok, vamos assim. Vamos a ver se isto funciona desta maneira. Ainda bem que gravei. Sério. Estão a ver porque que às vezes... Nunca é demais gravar. Faz-me confusão pessoas que... Passam o jogo sem gravar uma única vez. Que é para depois no final terem uma grande pontuação. Tá, eu não... Eu era incapaz de jogar um jogo sem o gravar. Pelo menos este. Este identível é sempre uma incerteza. Ok, vou colocar a Magnum. Esta plantinha que eu fiz aqui vai ser para tomar Malfico Vírus. Porque eu acho que... O chão está molhado. Ok. Porque eu acho que... Eu fico ferido quando estou com o vírus. Eu não sei bem. Eu vou experimentar então... Comer uma floresita. Pelo sim, pelo não. Ok. Querem ver? Vou agora experimentar. Fiquei igual. Então, meu! Siu. 저 게lar subtrair. Tire! Horrificio! Fiquei igual. Hashtray em mim. Wala! Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Mas o que é que é isto meu? O que é que é isto meu? Então mas eu agora não... Ai, o cara essas... Estou indignado. Mas vocês viram uma coisa? Ele... Ele tira da anel ele próprio. Vocês viram? Muito tabungo. Bem, mas isto não tem piada nenhuma. Não quero nada gravado outra vez. Não quero. Que cena. Ok. Vou trazer duas Magnus. E lança granadas com as incendiárias. Ok. Só tenho 6. Então se calhar não as leve. Ah, agora estou-me a lembrar. Eu acho que posso fazer. Uma mistura. Combinar. Pálvora AC. Acho que vai dar granadas incendiárias. Não sei porque. Porque C dá granadas normais. Espera lá. A gente já vê. Onde é que está a outra pólvora? Desculpem lá esta seca que vos estou a dar aqui. Mas... Vocês estão a ver que não está a ser fácil matar o Nemesis. Espera aí. Exatamente. Estão a ver? Dá incendiárias. Boa. Agora... Agora temos tudo. Ok. Perfeito. Agora basta só não morrermos. Que já é um desafio maior. Vou levar isto. É como se fosse para um boss. Vamos embora. Vamos embora. Aliás. Eu devia ter gravado outra vez. Já. Pronto. Passa. Não vai morrer outra vez. Possa meu. Está muito mal. Esta parte está muito mal. Eu estou... Olha. Eu já nem quero saber. Eu vou estar sempre a utilizar sprays. Eu levo duas porradas no máximo do Nemesis e estoumo um spray. E aí. Novo. Acertei. Para os pássaros. Se você abrir é um painel. Não vai. Se você abrir. Eu acho que vou me derrubá. O que você vai fazer? Eu não estou a acertar-lhe nem sequer um tiro. Não não não! O que estas a fazer? Que raiva deste bicho Pessoal, desculpem la, mas ame estou a usar a parva. Eu não quero morrer. Morrestes? O que é isso? JILL! JILL! O que já fizemos? Desculpe, JILL! Por favor, acorda-se! JILL! 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 Octobre 1. Noite. Acordi-me do som de chuva. Não acredito que ainda estou vivo. Carlos? Parece que nossos roles já foram revestidos desde o que nós nos encontramos, hein? Não se preocupe, JILL. Esta chapa está segura. Estou infectada pelo vírus, não é? Ei! Fácil. Estou bem. Não senti nenhuma dor. Mas é o que me preocupa. Se eu não senti nada, então o que significa? Não desculpe, JILL. Eu vou cuidar de você. O que seja que você faça, não deixe aquele vírus te destruir. É isso mesmo. Está tenso. Eu não sei o que é que é suposto eu fazer. Será que eu tenho de ir pescar um antivírus? Não sei. O que eu sei é que este episódio vai ficar por aqui. Quero agradecer mais uma vez aí a tua presença. Muito obrigado por estares a assistir esta série de Resident Evil. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!